Mas o certo mesmo é o que? O atabaque. Então o que acontece? O pessoal não está preparado para ver certas coisas. E acaba também que vai perder... Se isso ficar acontecendo, vai perder a essência. E eu não colocaria no meu terreiro justamente porque lá no meu terreiro de Umbanda, que esse terreiro aqui fez ser Umbanda, lá eu fiz questão, eu gasto uma fortuna com madeira tratada, pra pique, sapê, pra fazer o local realmente igual a ancestralidade, manda. Um local no barro, de pé no chão, você sentir a força da ancestralidade, a força da mata. Então imagina se eu pego uma banda, uma percussão e coloco lá dentro. A gente vai se perder um pouco na nossa ancestralidade. Então eu não colocaria no meu, respeito ele que colocou, porque se está dando certo o axé, mas se eu concordo com isso que está acontecendo, eu não concordaria. Não concordaria tanto porque a Umbanda é representada através de uma história. Então a partir do momento que você fica... Você quebra a história e começa a inventar algumas coisas. Você vai ter que ir na essência. E eu não conseguiria, gente, descer um guia na energia de um violão. Eu falei isso aqui no dia. Eu não iria lá. É, entendeu? Eu também não iria. Eu não conseguiria incorporar, imagina. É, vamos trabalhar com a Tata Caveira. É... Não dá ainda, entendeu? Foi um cavaquinho, deve ter uns apelidos também. Magoar a percussão toda, não dá não. Bandeira, né? Mas pra mim não dá, entendeu? Mas eu não aconselho as pessoas a fazerem isso não. É, vamos lá. E aquele outro que faz trabalho de emanjar na piscina? Caraca, cara. Ai. Caraca. Pode usar a plaquinha? Não? É, pode usar. Pode usar. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. É, vamos lá. Piscina forçou muito. O que ele poderia... Muito. Muito. Pô, muito. Então, tipo assim, o que ele deveria fazer? Porque antigamente, que aconteceu no tempos antigos, não tinha praia. Lá no tempo da minha família, da minha avó, não tinha como você ir no mar, era muito longe. Então não tinha como você pegar... Não tinha carro, gente. Você ia de carroça? Não ia, pô. Eu ia de cavalo daqui na praia? Não vai. Então não tinha, né? Por mais que era aqui em Angra e minha família começou a ir a Rosau, a Taúfo, não tinha como ir de cavalo, nem de nada. Então acaba que... Nossa, complica tudo. Vai numa cachoeira. Vai numa cachoeira. Mas antigamente, o que a gente fazia? Tem que dar um barquinho pra Emanjá. Pegava uma bacia grande e branca, enchia com água, colocava o barquinho ali, assim, de uma vela. Ali uma oferenda, pelo menos pra ter a simbologia da água, sabe? Sim, barco, né? E a uísse. Isso. Porque se eu não me engano, se eu não me engano, Emanjá, na África, é cultuado em água doce. Se eu não me engano. Eu acho que é. Não é isso? Não tenho certeza. Eu não tenho certeza, mas eu já li algo sobre. Então, tipo assim, se você... Então tem vários, né? Tipo de, né? Então sei lá. Mas na piscina, não. Ainda filmou ainda e botou isso na net. Botou. Pô, isso aí que é foda, entendeu? Já tá errado fazer na piscina. Faz uma bacia dentro do seu... Dentro do seu terreiro. Coloca uma bacia lá. Coloca o barquinho que precisa de uma vela. Agora, dentro da piscina... Aí não dá, né? Não dá, não dá, não dá, não dá. Com cloro. Eu vi gente batizando dentro da piscina. Batismo dentro da piscina. De Emanjá, de Oxum. Falei, o que é isso, gente?